Débora está na cadeira de rodas. Sofreu um acidente depois de descer do ônibus que para muito longe de casa. Eu liguei para o meu filho, para o meu filho me buscar no ponto, para eu não voltar sozinha. Aí a gente vindo, chegando na esquina, pertinho do ponto, veio uma caminhonete e atropelou a gente. E eu estou nessa situação, meu filho está em cima da cama, paraplégico. Se tivesse ônibus, que subisse aqui, não tinha necessidade de eu ter ligado para ele. A Débora mora no residencial Bandeiras, em Guapó. Trezentas famílias vivem aqui e todas sofrem com a falta do ônibus, que só passa no centro da cidade. Dona Nair tem problemas de saúde e outras duas irmãs deficientes. E mesmo assim, tem que andar cerca de três quilômetros, se quiser pegar o ônibus. Fica esse jogo de empurra, o CMTC teve aí, disse que o ônibus ia rodar depois da festa de maio. Quanto tempo já passou essa festa de maio? Agora, depois, não, daqui a dez dias. Ih, já passou quase dois meses. Leila levanta de madrugada para pegar o ônibus e nem sempre consegue ir no primeiro que sai. No caminho, passa muito medo. Nós queremos que o ônibus passe aqui, sabe? Para nós não ter que descer para lá, correndo risco de ser estrupado, mortal, morto, sabe? Que a gente precisa desse ônibus. Seu Lindauro diz que já foi na prefeitura pedir a ajuda do prefeito e também na CMTC. Até agora só conversa, só enrolando nós. E o ônibus está aí, não passa. Eles não conseguiam nem tampar os buracos ali que pediram dez dias de prazo. Passou o prazo dos dez dias e até agora não tamparam os buracos. E nós estamos aí lutando, vamos cobrar, nós vamos continuar cobrando. Bom, pela imagem dessa torre dá para ver como é longe a distância do ponto de ônibus até esse trecho aqui do setor que fica bem no meio, mais para a parte alta. Nós não vamos fazer com que os moradores façam esse percurso porque demora cerca de 40 minutos. E aqui tem muitas crianças, muitos idosos. Por isso nós escolhemos o Clésio, que vai acompanhar a gente para mostrar os pontos mais difíceis. Esse trajeto a gente inclusive vai fazer de carro para a gente ganhar mais tempo. Mas o Clésio estava dizendo que é bem complicado, né? Clésio tem ponte, tem buraco. Exatamente. Tem uma entrada ali que tem um buraco enorme, certo? Ficou da prefeitura arrumar. Aí a gente vai lá na ouvidoria. A ouvidoria fala que já pediu o CMTC para mandar ônibus para cá. Mas a CMTC falou que primeiro tem que arrumar esse buraco, então joga para a prefeitura. Está igual um jogo de futebol. Um joga para outro, outro joga para outro e ninguém resolve nada. Começamos o percurso. O caminho tem mato. E apesar de postes, segundo os moradores, muitos não têm lâmpadas. Um trecho também é deserto. Clésio, então esse daqui é o primeiro problema que a CMTC diz que não pode colocar a linha de ônibus aqui. Exatamente. Por causa disso aqui, ele falou que não vem colocar a linha de ônibus aqui. O ônibus não vai transitar aqui, enquanto a prefeitura não arrumar esse buracão aqui, né? Pelo jeito é uma clatera, né? Olha aí. É, na verdade a gente não vê buraco, né? A gente observa que é só uma parte de terra que está em cima do asfalto. O asfalto termina ali, como vocês veem, tem um pequeno degrau, um pequeno desnível. E na verdade dá para passar tranquilamente. Não tem buraco nenhum, é só mesmo a falta do asfalto. E aqui esse mesmo está coberto por cascalho, né? Por terra. Ou seja, não é uma justificativa que convence os moradores. Exatamente. Essa é apenas a metade do caminho. Tem ainda uma ponte e uma subida. As pessoas chegam sem fôlego do outro lado. É uma canseira, né? Estou vendo que você está subindo aqui, chega aqui bem ofegante, porque é longe. É verdade, é muito longe. Não estamos pedindo de graça, porque paga a passagem. A gente só quer um direito que a gente tem, a gente quer um ônibus aqui no setor. Seguimos ainda por mais de um quilômetro para chegar no ponto que fica na praça, no centro da cidade. Então, gente, acho que deu para vocês acompanharem o quanto é longe esse ponto de ônibus, né? A gente chegou aqui agora, né? Tem apenas uma pessoa esperando, porque o ônibus acabou de passar. E agora, Clésio, se fosse para você estar esperando, seria pelo menos 40 minutos. Exatamente. 40 minutos contado. E quando ele vem vazio. Porque se ele vir cheio, não adianta você ficar aqui não. Aí você tem que ir lá para a GO para pegar o outro ônibus que passa.